Estamos na cidade de Garoba, hoje depois da tremenda chuva, estamos aqui medindo os carros O André Luiz vai medir na categoria 12 alto embalantes, alta vontade Vamos acompanhar a medição dele, ele está preparando O André Luiz está usando Hard Power Taranque, todo o conjunto E está travado ainda Está valendo Olha aí, o André Luiz, a 12 volts Anderson Biffle agora vai na hair trick profissional O André Luiz O André Luiz Agora na pancadão, vai voltagem 4 Lucas Mendes Está travado ainda, aguardando Caindo muita chuva aqui em Garoba, mas o pessoal está medindo Jornata Rodrigues, na pancadão, a T3, baterias 12 volts La pancadão, vai voltagem para o link da pista, a T3, baterias 22 volts Paulo Bueno repetindo a inscrição, agora ele vai na 4 profissional, acima de 3 baterias. E aí o David vai participar da categoria 2 baterias até 3 baterias, olha o som dele aqui ó. Matarampos 3 e meio, solzinho gostoso aí pra se curtir, se tiver ok, você me dá um foto. Tá valendo aqui. Vem, 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 você é a tropa toda, vem, você é a equipe toda. Vem, 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 vem. Vem, 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 R$ 147,00, redondo. O Anderson Busse vai na pancadão, a voltagem profissional, 12 autofalantes. Vamos lá no Blade e Taranto. Só aguardando pra ver esse carro. Tá valendo! 146.2 deciméis. Anderson é a primeira vez que participa de um evento do MTM. É isso aí, é isso aí. Espero que pode mais ver esse carro. É isso aí? É isso aí. Parabéns! Valeu!